O cinema expressionista nasceu e morreu com guerra. Começou a partir do final da Primeira Guerra Mundial, em 1920. E durante toda a década de 1920 foram feitos esses filmes a partir da destruição da Alemanha pela Primeira Guerra Mundial. Então você imagina, você tinha uma sociedade totalmente destruída, com fome, sem trabalho, carecendo de vários elementos estéticos que haviam perdido até com a guerra. E começa esse movimento que vem dentro do próprio sistema do cinema alemão. Ele não precisou de nenhuma ajuda ou nenhum conselho de um cinema internacional. Ao contrário, o cinema internacional se interessou pelo cinema alemão, principalmente por essa originalidade. O que seria essa originalidade? O preto e branco, a questão que a gente chama do quiaro escuro, extremamente contrastante. Os cenários, totalmente fora de perspectiva, não há uma perspectiva linear, é tudo muito distorcido. Os atores são todos maquiados, com expressões muito dramáticas. Então, na verdade, esse foi um movimento mesmo para a sociedade meio que se reorganizar esteticamente. Bom, eu vou ser injusto, com vários filmes, destacando alguns ou outros. Eu vou colocar dois, porque principalmente foram esses dois diretores que realmente conseguiram exportar esse movimento. Se não fossem esses dois diretores, a gente não saberia, ou não saberia falar, ou não teria estruturas, ou não teria essa própria imagem para a gente estudar, que é o Fritz Lang e o Murnau. Dois filmes em particular. O primeiro é o Fausto, da obra do Goethe, filmada pelo Murnau. E o segundo é o Metrópolis, do Fritz Lang, que até hoje é um clássico, com efeitos especiais que até hoje ainda se tem dúvida e não se sabe como se fez. Murnau e Fritz Lang eram perfeccionistas ao máximo, de uma maneira que deixavam atores exaustos. Então, esses dois eu destaco por eles terem conseguido tirar esse movimento de dentro da Alemanha e levar para o mundo. Essa verborragia hoje que a gente tem de roteiro, de explicações demais das coisas, o cinema alemão, no expressionismo, ele é muito sintético. Então, você tem uma coisa que eu chamo de intraverbal. Você tem uma cena, a pessoa fala, ela fica em mudo, claro, tem uma música acontecendo no background, e depois no próximo frame aparece o que essa pessoa está falando em texto. Então, isso pode parecer até um pouco monótono por um primeiro momento, mas se você entrar nessa linguagem de que, primeiro você tem uma imagem pura e depois o verbal puro relacionado a essa imagem, é muito enriquecedor. Então, eu peço prestar atenção realmente nessa questão do verbal e do não verbal, como que o cinema mudo conseguia se comunicar. E, principal também, as caracterizações dos atores, com aquelas maquiagens extremamente fortes. Foi uma questão teatral, que eles buscavam isso daí, e os próprios cenários. E aí Legenda Adriana Zanotto